Na minha concepção, porque houve uma redução no número de dias de campanha. Então, antes era um período maior e agora diminuiu para o dia 16 ao dia 1º de outubro. Isso dá em torno de 45 dias. Então, esse período é um espaço de tempo muito pequeno para que os candidatos possam realmente expor essa ideia. Embora a concepção, a mudança legislativa, foi mais no sentido de reduzir, para reduzir os gastos durante a campanha eleitoral, mas eu penso que essa redução, ela não vai beneficiar, além de não trazer essa redução significativa nos gastos de campanha eleitoral, ela beneficia mais quem está no exercício do poder do que aquele que ainda não ocupa nenhum cargo público. Eu creio que as mesmas, vamos dizer assim, condutas ilícitas que eram praticadas lá no período em que, ainda que houvesse ainda a possibilidade de haver a doação de recursos por parte de pessoas jurídicas, eu penso que não vai diminuir a corrupção eleitoral. Pelo contrário, eu acho que agora sim é que vai haver um aumento no número de judicialização de ações eleitorais por conta dessa questão da limitação. Não só na questão da limitação, porque houve também a limitação de gastos. Quer dizer, antes os partidos é que estabeleciam o limite de gastos. Agora, quem está estabelecendo um limite de gastos é o próprio TSE. Só para ter uma ideia, no município de Criciúma, não me parece ser concebível que uma eleição, você consiga fazer uma eleição com 600 mil reais, que mais ou menos é esse, mais ou menos talvez o limite de gastos que vai ficar estabelecido aqui. Ou a campanha vai ser muito pobre, e se a campanha não for pobre, pode ter certeza que houve a aplicação de dinheiro de caixa 2. Então, a situação que hoje é ruim para os candidatos, da forma como a legislação veio para essas eleições, ela tem uma potencialidade de penalizar ainda mais os candidatos durante a seleção. Ou seja, praticamente eu digo que é um incentivo à prática de corrupção eleitoral.